Agora é o seguinte, gente, tem dica pra distrair e animar a criançada. A gente tá chegando aí pertinho do feriado, né? Às vezes vem o feriado e você já fica de cabelo em pé e fala meu Deus, o que eu vou fazer com essa meninada? Ó, legal também pra vovô e vovó. Ideias são ótimas, né? E a fonaudióloga Patrícia Barbosa, ela tem várias dicas. Depois segue a Patrícia, porque ela realmente dá aí uma possibilidade de muitas ideias novas. E ela dá agora dicas de uma brincadeira bem legal pros dias quentes. Além de estimular a escrita das crianças, ela vai levar diversão e alegria pra todo mundo, tá? Então, confira aqui. Oi, tudo bem? A minha proposta hoje também é de baixo custo e vai render muitas brincadeiras. Se você preferir brincar ao ar livre, melhor ainda. Você pode preparar na véspera um copinho desses de café descartável. Você pode completar com água e colocar algumas gotas de corante alimentício. Eu já fiz também com tinta guache, também dá certo. Mas sabe que eu vejo que corante alimentício é melhor? Porque quando a criança é pequenininha, muitas vezes ele vai levar a boca. Então, a proposta é que você faça giz de gelo. Olha que delícia! Você colocou, então, no refrigerador e no dia seguinte... Congelador é melhor, não é? No dia seguinte, você pega o giz de gelo que vai estar dentro do congelador. Vou até mostrar. Você coloca um palitinho nele, pra que também você possa brincar, a criança possa usá-lo segurando nesse palitinho. E ele vai funcionar como um giz. Então, você pode brincar ao ar livre, a criança pode desenhar no papelão, pode desenhar numa cartolina ou numa simples folha sulfite. A proposta hoje é para os um pouquinho mais velhos, os que estão em fase de alfabetização. Eles vão poder usar o giz de gelo pra desenhar figuras que comecem com letras que você vai dar. Então, se você tiver letras em casa, ótimo! Pode colocar, por exemplo, dentro de um saquinho. A criança sorteia. Então, vamos imaginar que ela sorteou e saiu aqui, olha, letra F. Então, ela vai desenhar com o giz de gelo dois objetos, por exemplo, que comecem com a letra F. Também ela pode escrever a letra F ou escrever a palavra que ela quer com o giz de gelo. Você pode brincar ao ar livre, ele não faz sujeira, claro que faz no papel, mas o que você depois sujar, você lava e ele sai facilmente. É muito gostoso, o custo é muito baixo, as crianças se divertem e com certeza vão tomar sol, vão brincar, vão ficar ao ar livre e vão aproveitar bastante essa atividade. Espero que gostem! É claro que a gente gosta, né? Dica sempre boa! E eu fico muito feliz de poder aprender bastante. Vamos continuar aprendendo, minha gente? eu fico muito feliz de poder aprender muito toge. Não faz sujeir,